Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô na casa do meu primo e aí eu resolvi gravar um vlog aqui pra vocês. Hoje é sexta, já são umas 7h30 da noite e é isso. Já deixa o teu like nesse vídeo pra me ajudar e se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. Agora eu vou lavar o meu piercing com um sabonete neutro, esse daqui. E aí depois eu vou fazer a compressa com soro fisiológico. Prontinho, o piercing higienizado. Aí, olha, eu trouxe uma necessaire pra mostrar pra vocês o que eu trouxe aqui, ó. Ó, eu trouxe a gase e o soro fisiológico, né? Aí o meu sabonete aqui, neutro de bebê. Aí aqui dentro, pera, é perfumezinho, que a gente tem que andar cheirosa. Tem uma espondinha aqui, que tá bem suja e todo estragado. Base, um pincel pra passar o blush, outro pincel pra passar a base. Rímel, lip tint e tem corretivo aqui embaixo, ó. E é isso que eu trouxe. Agora eu vou guardar tudinho aqui. Acender aqui a luz. Guardar minhas coisinhas, minha necessaire e meu sabonete. Olha, minha bolsa tá aqui no chão. Guardar aqui as coisas. Olha que nenê linda. Minha prima e minha irmã tá aqui. Minha irmã não gosta de aparecer. Aí minha prima tá aqui, gente. Velhíssima. Olha a unha dela, gente, que linda. Já tá pronta pro Réveillon. Ai, ficou linda, olha. Um glitter, um glamour. Vamos comer? Vamos. Gente, tamo indo lanchar. Minha prima tá aqui, minha irmã também. E aí, vai comer hambúrguer ou pizza? Hambúrguer, né? Eu acho que sim. Vamos passando. Ai, tem uma pizza de pizza. Gente, a gente vai comer ali, olha. Ai, cheio de pisca-pisca. Tá lindo, velho. Muito lindo. A gente tá atravessando pra ir lá. Já chegamos aqui. Ai, tamo olhando o cardápio. Na verdade, eu já escolhi. Eu vou querer o cheddar burger. E a minha prima tá escolhida. Tu escolheu qual? Hambúrguer de frango. Hambúrguer de frango. Ela escolheu o hambúrguer de frango. Tá indecisa, Ian? Vou colocar o hambúrguer de frango. Hambúrguer de frango, tá bem? Eu queria um desses, mas aí não tem o molho temperado, não. É. Eu escolhi esse aqui, o cheddar burger, que eu gosto. Tem tudo que tem o molho também. Tem tudo que tem o... Pá maionese temperada, que eu adoro. Gente, o lunch chegou. O hambúrguer delas, né? Que foi o hambúrguer de frango. E o meu, que é o cheddar burger. E o suquinho de baracujá. Gostou, Ian? Não, muito menino. Gente, ela queria de morango. Mas é sobre isso. E esse é o nosso lanchinho da noite. Lanchinho não, janta, né? Eu sou ao contrário, eu vou ao contrário. Peraí, vocês comem hambúrguer com garfo e faca? Sei, primeira vez. Primeira vez? Eu também vou comer pela primeira vez. Hambúrguer de garfo e faca, gente. Não tem esse costume, não. Eu vou comer aqui o meu hambúrguer. Gente, com garfo e faca. Eu nunca comi na minha vida assim. Mas a gente tem que pedir costume. Eu porque é muito bom. Estamos voltando. Já lanchamos. Né? Gente, chegamos. A minha prima já tá dormindo. A minha irmã tá ali sentada. Olha aqui a foto dela. Bem antiga a foto. Mostra aqui. Mostra aqui. Bem gostosinha e afim. Aí eu vou gravar... Vou gravar não. Vou fazer um... Um edit dela, sabe? De antes e depois. Vai postar no Instagram? Não, vai postar alguma coisa. Ah, no WhatsApp. Me manda a foto que eu vou fazer o vídeo. Aí eu também já vou dormir daqui a pouco. E já são o quê? São que horas? São que horas, Breno? Já é 10 e 13. Já é 10 e 13? Já é 10 e 13. Então já é bem tarde. Eu vou dormir daqui a pouco. E é isso. Cabelinho da gata. Mó altinho, né? Eu acordo assim. Cabelo todo pra cima. Terminei de acordar. Tô na casa do meu primo. Eu dormi ontem aqui. Agora eu vou escovar meus dentes. Aqui, ó. Escovar. Ontem eu fui dormir... Como o senhor é da noite. Boa, boa, boa. Dois meses, namorando noivinha. Só que eu acho que também a minha amiguinha. Minuto pra gerar almoço. Gente, agora eu vou tomar um banho. Já é meio-dia. Eu vou tomar um banhozinho pra ir almoçar. E aí a gente vai pro curso, né? Porque a minha irmã e minha prima faz curso de enfermagem e eu vou junto com elas. É isso. Tô lavando aqui meu piercing. Gente, eu tô machucando ele demais. Já lavei o meu piercing. Agora eu vou fazer a comprensa com soro fisiológico. Aqui, ó. E a casa. Terminei de tomar meu banho. Já coloquei minha roupa. Ó o lookinho. Essa calça rasgadinha. Coloquei essa corrente aqui do lado. O cropped. Gente, meu cropped tá com esse negócio meio branco aqui. Mas enfim, né, lindo. E é isso. Esse é o meu look. Agora eu vou dar uma arrumadinha no meu cabelo. E vou fazer uma make bem básica. Assim, sabe? Só vou passar um blush. Um lip tint. Lip tint. Não sei pra quê, né? Porque botar de máscara não vai dar nem pra ver. Mas eu vou passar mesmo assim. Eu já passei perfume. Passei esse daqui, ó. Aqui o pincel. Eu trouxe ali a CC, né, Mouros? Pincel. Pincel. Blush. E eu vou passar um pouquinho de corretivo. E rímel. E vou fazer um delineado. Em um minuto. Vocês vão ver. Eu faço o delineado em um minuto. E vou passar o blush. E eu vou passar o blush. Pronto E por último Ou por último não, vou fazer o delineado Rapidão Esse delineador aqui É vermelho Vou fazer aqui o espelho Vou fazendo aqui pra tela e vou fazer Ficou bom Gente, eu tô aqui no curso Todo mundo ali E aí, só uma delineada Nossa, do que já saiu Ah, vou trazer aqui também Eu coloquei o casaquinho Em cima da blusa, porque tá frio aqui Muito frio Tá tendo aula prática Oi gente, agora a gente vai no banco Tirar um dinheiro E a gente vai embora Daqui a pouco Gente, cheguei em minha residência Tô aqui no meu quarto Deve que tá arrumadinho, olha Eu não tô bagunçadão? Não, porque minha filha Quase sempre tá bagunçado Vou comer pizzazinha Dessa aqui mesmo, congelada Aí eu vou tirar aqui da embalagem E colocar pra Esquentar, né? Essa aqui é de mussarela Presunto e creme de requeijão Vamos ver Ó Agora eu vou colocar pra esquentar E aí, ó Eu tô assistindo filme de terro Com a minha mãe Minha mãe tá ali Aí eu vou esquentar aqui Pra gente comer Mas é isso Eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero bastante Vocês tenham gostado desse vlog Deixa o teu like se você gostou E também se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Belezinha E me sigam no meu Instagram O link tá aqui embaixo na descrição É só vocês apertarem Vai cair direitinho lá Mas é isso, galera Até o próximo vídeo Tchau